Isso aqui é cúrcuma, que faz açafrão, um pezinho deu três desse aqui, eu plantei um de volta, separei essas batatinhas, plantei elas todas separadas e tem dois aqui pra secar, você bota a cefatia bem fininho, bota na travessa, bota pra secar aí dez dias de sol, depois bate no liquidificador, vai peneirando dentro de um pote pra guardar o pó. Cúrcuma, açafrão.